Música Pois é meus amigos, cá está-me-nos Vou aproveitar por estar aqui um bocadito Aqui numa zona lindíssima Na Nacional de 1922 Aqui na zona da régua E vou fazer um vídeo muito rápido Relativo a... É pá, tem havido Uns comentários que, pá, não sei Ou seja, não é comentários negativos, ok Simplesmente, pá, não acho que faça sentido Ok, e que me está a querer dar a minha opinião O que é? Já tive vários comentários Ah, uma Turner E700 World Ride Só faz sentido Para quem faz offload a série Offload a duro, e mais não sei o que é Meus amigos, vocês acreditam mesmo nisso? Isto é uma moto gorda De 220 kg Ok, em que ponto É que isto é suposto ser uma moto de offload duro Offload duro é uma moto de enduro Não é? Ou na loucura Tipo uma KTM 690 Não é? Quando há ali os 160 kg Não é? Uma moto de 220 kg Ok, isto é uma moto assim De viagem, ok? Preparada para fora de estrada Tem uma excelente suspensões Tem uma agente 21 Tem uma pessoa de direção Tudo isso permite Fazer uma viagem Em que tanto se está em estrada Como se pode andar, lá está Num piso de estrada Mas pisos em muito mau estado Não é? Ou então entrar mesmo nos estradões por ali fora Não é? Ou imaginem como agora os Iron Bud Rider Aquele pai e filho, não é? Que estão a fazer Que estão a atravessar a África nesta moto Não é? Nesta Nas deles, como é óbvio E porquê? E pá, porque nessas motas Têm Têm autonomia Não é? Lá está Tem bom equipamento Estas motas Não é? Lá está Mourso de direção da Hollings Suspensão KYB de gama alta Ok, tem um tanque enorme Que permite em zonas mais remotas Não é? Permite fazer muitos quilómetros Agora, isso Em momento algum Significa ao futuro Aliás, se vocês virem os vídeos De apresentação desta moto Por parte da Yamaha Ok Onde os jornalistas convidados E a minha parte Que eles são jornalistas Mais com experiência Ligados ao fora de estrada Era tudo grandes estiradas De fora de estrada Mas era estradão Aquele tipo de estradão Que eu também faria Estão a perceber? Ou seja Não estamos a falar De fora de estrada Porque o pessoal associa muito Lá está Tenerés a fora de estrada duro E é verdade Há muita malta Não é? Que pega nas tenerés E andem fora de estrada duro Mas para isso digo já Mais vale a normal Ok Porque a normal São menos Tipo 17 kg Que esta Esta é mais pensada Em longas distâncias Ok E lá está Sim senhora Isto é preparado Para fora de estrada Mas é preparado Lá está Estamos a falar De uma viagem Em que vocês Tanto estão em estrada Como entram em fora de estrada E mais não sei o que E não estão preocupados Com isso Porque têm uma moto Preparada para isso Agora isto não é uma moto Desenhada para ir para Balango Não é? Para ardecor Para enduro E mais não sei o que Por amor deste Não faz sentido Nenhum Agora dizer assim Há pessoas que o conseguem fazer Ah Isso faz sentido Não Não faz sentido Não é? Porque estas motas Não é Uma trail Trail Ok Por isso é que elas chamam-se motas Trail Ok Trail aventura Não são motas de enduro Ora Só porque há malta Que faz enduro desde criança Malta Imaginem O Eduardo da Moto Fundadora Ele é um piloto profissional Ele já foi campeão Não sei o que Em enduro Ou motocross Claro que ele pega numa Tenere de 700 Não é? E sobe calhaus E faz tudo e mais alguma coisa Porque tem muitos anos de experiência Não é? Em motas muito levezinhas Isso deu-lhe uma estaleca Não é? Mas não Isso não é para o Comum dos Mortais Nem perto disso Nem tampouco Mais ou menos Não é? O Comum dos Mortais Pega numa mota destas E faz umas viagens Faz uns estradõezinhos suaves Não é? Pá A grande vantagem Lá está É que a pessoa Tem uma autonomia Muito maior A pessoa não tem que estar preocupado Em atestar o depósito De 200 em 200 km Ou 250 em 250 Não é? Nesta aqui é mais de 400 A 400 Não é? Isso é fixe Ok? É fixe Imaginem A volta 2 A volta 2 Não é? A volta 2 Vou ter que pôr gasolina Mas a grande maioria Eu diria que 95% Dos meus passeios Ok? Esta mota tem autonomia Para os fazer São por volta de sábados Tarde E em média Para os 300 200 em 400 km Eu vou poder passar a fazer Os passeios todos Sem ter que me preocupar Em parar para pôr gasolina Ou ter que estar Não é? Imagina o que acontece Eu quando estou a fazer o planeamento De uma rota Para um sábado à tarde Estou sempre preocupado A pensar Ok Estou aí aos 250 km Onde é que eu encontro aqui Uma bomba Para poder pôr gasolina É pá Agora não quero saber E eu acho isso incrível Estão a ver E agora Quero lá saber E agora Saio de uma mota Siga Não é? 400 km Não tem problema A mota faz 400 km Sem qualquer problema Estão a perceber É pá É um bocado por aí Não é? É assim E pronto Ou seja Agora lá está A malta Insiste E bate no ceguinho Que isto é Mota Para Fora de estrada dura Pá Não é Isto é uma trail De 220 kg Olhem só Para o volume Desta mota Órem Diga-me Faz sentido O que vocês estão a dizer Mais uma vez Lá para o Paul Tarens O consegui fazer É um gajo Como o Eduardo Da motofundadora O consegui fazer Ó bichinho Caramba Não é? Está bem um cão Que está a ver Que vixinha Para o meio da estrada Cá Não é? Não quer dizer Que a mota Seja para isso É uma trail Trail Não é enduro Ok? Se há pessoas Que o conseguem fazer Ah É o comum Dos mortais Não E eu não sou De certeza absoluta Dizer assim Esta mota Não faz sentido Para mim Faz todo sentido Ok? Para o meu Estradãozinho Suaves Para estas viagens Que eu estou a fazer Hoje A mota é super Confortável O motor é excelente Chega e sobra Ah Vai pouco Lá está Paga pouco de yuk É linda Que dói Adoro a estética Da mota Adoro as suspensões Da mota Adoro o amortecedor Da Hollins Adoro este cockpit lindo Que esta mota tem É pá Porquê é que não faz sentido? Ok? Agora dizer assim É pá A única coisa que tenho pena É realmente não ter Cruzo de controle É verdade É pá Não tem cruzo de controle Mas não tem porquê Porque a Yamaha Não quer pôr esta mota A gama Teneré É famosa e conhecida Por fiabilidade máxima E a fiabilidade máxima Não se consegue Quando se tem Muita eletrónica A mistura Estão a perceber Sem passar esta aqui Porque imaginem Vocês vão Atravessar a África Não é? Imaginem numa KTN Numa BMW Estou costumando A KTN Numa BMW Estou a dar exemplos De motas Que têm Muitíssima tecnologia Não é? Vem com aquela Eletrónica toda De sensor 6 eixos Anti-vidas Anti-slides ABS em cubos E não sei o que é Tudo isso é feito À base de sensores Que a mota tem Sensores em todo lado Sensores nas rodas Sensores no chá E sei lá Que está espalhado De todo lado Não é? O que é que acontece? O que é que acontece É que vocês estão aqui Estão na Europa Estão em cidades Fazem um fora de estradazinho Saindo lá Vão lavar a mota Epá Não tem problema nenhum Agora Vocês Pegam nessa mota Vão atravessar a África Deixam cair a mota Em lama Não sei quantas vezes Fazem centenas de quilómetros Ou milhares de quilómetros Debaixo de poeiras Intensas Não é? Aquilo vai-vos para os sensores Os sensores atrofiam Vocês não metem mais a mota A trabalhar Ok? Até amanhã Boa noite E é verdade isto Vejam em fóruns A malta que fala Desta coisa Por isso é que as pessoas Querem as tenereias E se vende tanta tenereia Ok? Por causa de não ter eletrónica Para isto ter cruz de controle Tinha que ter Logo aí já ia ter Já tinha que ter O acelerador eletrónico Portanto já tinha que ter O pacote eletrónico na mota E aí E lá está E a Yamaha não faz isso Exatamente porque Não quer ter isso E quer ter a fiabilidade máxima E tudo o resto Eu não me faz Eu não sinto falta aqui De maldispotência Controlo de tração Não sinto falta de nada Ok? Vamos O cruz de controle Sim senhora Pá Era fixe Era fixe Agora isto aqui Ajuda para carassas Aqui o O O Chama-se o descanso de mão Porquê? Imaginem Eu tenho aqui a mão pousada Ok? Olhem aqui para a minha mão A minha mão está pousada Esqueçam Estou a fazer isto com a 360 Não dá para ver Mas pronto Mas isto a minha mão está aqui pousada E vou Sem fazer esforço nenhum No pulso Ok? Acho sempre qualquer coisa Mas comparado com o esforço normal Que seria fazer Pá Não tem nada a ver Nada a ver Portanto amigos É assim Orem Digam aí a vossa opinião Digam se acham que eu tenho invasão Ou não Se calhar não acham E tudo bem A malta é livre De achar o que quiser Vou parar aqui Só porque quero desligar Então O Não é? Ou seja A câmera 360 Ok? Aí é isso Digam-me vocês alguma coisa Fiquem bem Até à próxima E fui Música 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 Música